Essa é forte, hein? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem, no amor de balada, virando o amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem, no amor de balada, virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca do dia Eu mudei de celular, pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lixa Eu achei sem procurar, disse só de provar De coração, vendo o rei, uma barinha, que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem, no amor de balada, virando o amor da minha vida, quem diria? Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem, no amor de balada, virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca do dia Vem, vem, no amor de balada, virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca do dia Seis, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Tô nara que saia dentro de nada e sinta as saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar que antes era gente Hoje é vida singular E agora? E agora? Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se abumando pra sair com as amigas Ai, ai, ai Tomara que saia dentro de nada e volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada e sinta as saudades aqui do meu quarto Com vocês, Bruno e Marrone Alô, alô, alô Alô, alô Alô, 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 alô Aproximo mais Não tem mais jeito Já se foi razão Pegou pra trás Eu já não sigo meus instintos Medo de sofrer E se eu me entregar Será que E ela tem Essa aqui é só pra quem não vai lá Do Tchau Bela, do Sofia, do Cozi Se for pra ser assim Do Samaúma Eu penso em desistir E ela diz que não Vão pra cima, Goiânia, vem Meu coração apaixonado Atormentado em nós Procura entre os outros Ruim dentro dos amores Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não Espero que essa paixão Não tenha pó do final Se não quer Se não é Deus Tchau, tchau Tchau Oh, perdeu! É, rapaz! Devorado um antigo coiote É E se eu me entregar Será que Vai Solamente apaixonado E ela tem razão Se for pra ser assim Eu quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero ser o seu amor e não Espero que essa paixão não tenha pó pra mim Se não quer Se não é Deus Tchau, tchau Segura pra mim, por favor Segura pra mim Essa aqui não tava Não tava Ensaiado não Mas eu vou fazer Traz a viola pra mim Traz a viola pra mim Quem gosta de moda de viola aqui? Vamos lá com a gente Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz Alguém que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender Viver e dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Pra pensar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amarrar Vai encontrar Quero ouvir, vai Alguém que você ama E que te faz Alguém que fez Comigo O pessoal tá afinado, hein E vai chorar O que é? O que é? Nada lágrima que um dia Apenas eu tenho Contigo Maravilha E vai E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender Viver e dar valor De quem te ama Obrigado Obrigado, gente Obrigado Em nome de todos os apaixonados de Goiânia Bota a mãozinha pra cima Tchau 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 Fala comigo, meu bem Tchau 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 E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser viva o que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso Que mude o destino Por um minuto E que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te penso Eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto E um jeito que só você sabe E um jeito que só eu sei Você não há razão pra não ser pra sempre Essa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso Que mude o destino Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E aí E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo 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 E assim quando eu te abraço Me aperte em seu corpo Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um tempo Que meu corpoirse Quem gostou para fazer barulho aí? Obrigado Beleza Essa música Foi um sucesso que nós gravamos Uma música que eu fiz com o Felipe Com o Valeriano É Eu posso passar do tempo A gente está cantando ao vivo Pode chorar Essa música Te isso e tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu o assumo e admito Que se foi meu erro Me equivoque Descuido Na debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para verte chorar E ver-me chorar Não sei Se te imploro de rodilhas Me perdones Se eu te ruir Eu vou luchar por esse amor Tratar de redimir Um erro tão infantil como este Por não saber valorar Te hice tanto mal E nessa hora Eu vivia aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz Esqueblancando-se E com olhos empapados Me deixiste Foi uma cobardia O que eu fazia E nessa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí a fé Só quero que um dia Me perdones Por amor de Deus Eu vou luchar Eu vou luchar E te imploro de rodilhas, me perdones, isso me derrui Eu vou lutar por esse amor, tratar de revivir Um erro tão infantil como esse por não saber valorar Que eu fiz tanto mal, e nessa hora Eu me vi aí sentado como um tonto e sem saber o que fazer Me tomaste de la mano e com tu voz esquebrajando-se E com todos os empapados me dijiste, foi uma cobardia O que eu fazia, e nessa hora Ele basta assim de golpe, a esperança e a razão de ser E a não sei o que fazer com esta vida, já perdi a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Bez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Obrigado Bez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caído Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E os convidados de queixo caído Obrigado Saiu Obrigado Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Sabe o meu ponto fraco A seu jeito Às vezes calmo Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada A seu beijo Ele me acalma Ele me acalma até quando o meu nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim Em mim Um Diz Ele me acertou Ele me acertou De lua em lua você também muda suas faces Depois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Já não tem paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que despasse essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vamos lá! Vida vazia O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Ele tá lindo Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que despasse essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Vida vazia Aí que legal hein Dia vazia Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Noite sem lua Tomar as cachaça então Vamos lá Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Saudade sua Vida vazia 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 Não aguento, eu não aguento Obrigado a vocês Me liga num domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama pra te amar e beber Aí nem tem pra que falar mais nada Se foi meia garrafa a gente faz amor Se passou da metade O horário não permite dizer o que a gente faz Ai, 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 continua bebendo Se eu fingo que não gosto, eu gosto mais Eu adoro quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Eu adoro quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, 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 o nosso amor vai te deixando rouca Ai, 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 e até a cama amanheceu sem roupa Se foi meia garrafa a gente faz amor Se passou da metade O horário não permite dizer o que a gente faz Ai, 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 continua bebendo Se eu fingo que não gosto, eu gosto mais Eu adoro quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, 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 o nosso amor vai te deixando rouca Ai, 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 até a cama amanheceu sem roupa Gostinho de cerveja Todo santo dia, mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV Será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora há pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena vem e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aperta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de baranda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando o seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora há pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena vem e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de baranda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando o seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aperta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de baranda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando o seu perfume 10.1018 Vamos lá com a gente Que teve uma vida agora de loucura Vamos lá Gosto O vento deve estar usando o seu perfume Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo barruçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a mãozinha pra cima galera Só felicidade Vamos lá Volta a voz aí Conte mais uma mentira De som diferente Quem gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar E aí, e aí Mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo barruçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo barruçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber